E aí Pedro Azevedo, vou mostrar como é que vai Minha mãe falou filho você puxou seu pai Com dezesseis anos de idade comendo mulher demais Com dezesseis anos de idade comendo mulher demais Tô comendo tchaca pra cara Tô comendo tchaca pra cara Tô comendo tchaca pra cara Ela se ilude no Pedro Azevedo Porque ela sabe o menor é sagaz Ela se ilude no MC Cal Porque ela sabe o menor é sagaz Tô comendo tchaca pra cara 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 É um dia de presa de vida mulher afronta não Minha mãe falou filho você puxou seu pai Minha mãe falou filho você puxou seu pai Com dezesseis anos de idade comendo mulher demais Com dezesseis anos de idade comendo mulher demais Tô comendo tchaca pra cara Tô comendo tchaca pra cara Tô comendo tchaca pra cara Ela se ilude no Pedro Azevedo Porque ela sabe o menor é sagaz Ela se ilude no MC Cal Porque ela sabe o menor é sagaz Tô comendo tchaca pra cara 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 Amém.